Música Adão, depois de roçar e capinar dois passos, ele então resolve descansar e se deliciar com algumas bananas. Depois de comer seis bananas, ele comete um erro imperdoável. Música Alguém viu o que Adão fez e não gostou nada do que aquilo que ele viu. E foi com certeza tirar satisfação. O que é isso? O que é isso, mano? Pô, eu tô varrendo aqui e tu me joga esse lixo aqui, cara. Não vai ter jeito não, cara. Eu vou ter que te lixar. Pô, cara, foi mal, cara. Foi só pela nossa colinha e do banana que eu joguei. Foi mal, foi mal. Música 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 Figurantes que estavam vendo o bicho, ficam muito assustados com o que está acontecendo. O que estava acontecendo ali. Música Música Detalhe, eles continuaram vendo o bicho por muito tempo. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.